É meu primeiro dia, eu não tô acostumado com tanta gente assim Adrenalina no sangue, tem muita gente lá embaixo esperando por mim Eu vou quebrar o show, eu já cheguei na casa Com a esperança que tudo vai dar certo no fim E eu pisei no palco, todo mundo ansioso Impressionei a todos e impressionei a mim Lá eu me senti mesmo cara, o Roda Punk Sabe aquele show que te inspira com o cheiro do skunk Eu fiz um mosh pit, a energia tava brava Não queria que acabava, até me assustava Foda-se todo mundo que não acreditou Cê perdeu mano, agora é que já cê não roubou Aquela dentadura que eu prometi pro meu vô Tô pertinho de lança pra ele, aguarda por favor Gangue tá tipo, tô nem aí para tu Vou comprar uma caminhonete velha e fazer esse Nego, nego, eu quero o bem do meus mano Quero o bem do staff, quero o bem Junta a placa, só de cem Pro cê sabe, eu tô zen Fiquei de tabela com tanto de droga nesse show Colei numa festa chapado, nem sei quem convidou Umas mina olhando pra mim devem saber quem eu sou Não quero conhecer você, só que vai me pagar um blow Tô fazendo todos vocês sentirem a minha voz Fogo nesse mosh pit é o melhor que a gente faz Se eu tô com um orquídea é tipo a explosão de um gás Quando eu tô no palco eu não quero mais ver paz É meu primeiro dia, eu não tô acostumado com tanta gente assim Adrenalina no sangue, tem muita gente lá embaixo esperando por mim Eu vou quebrar o show, eu já cheguei na casa Com a esperança que tudo vai dar certo no fim E eu pisei no palco, todo mundo ansioso Impressionei a todos e impressionei a mim Vai, eu me sinto que mesmo o cara, o Roda Punk Sabe aquele show que te inspira com o cheiro do skunk Eu fiz um mosh pit, a energia tava braba Não queria que acabava, até me assustava Insanidade, rolando pelo ar E equide com o bloco, mano, eu vou te falar Muita grana pra amanhã, mano, eu quero gastar Vida tá boa demais, eu não quero que acabar Traz uma japonesa, uma turquesa, uma francesa e uma americana Ela vai se gamar, no meu diamante Depois de 15 minutos, ela vai sentar na Coloquei duas pra mamar, se ele peitar eu vou matar Pego, eu não posso cochilar, você não pode cochilar Mente rodando, eu me sinto no ar E o foco pega fogo, eu vou pular Eu tenho segurança aqui, mas os meus irmãos estão comigo e eles sabem atirar Eu faço o sinal no story com uma vadiada ao lado Eu te levo até o topo e te foda até o talo Sempre debochado, se for pra eu ser sincero, seriamente eu tô cansado É meu primeiro dia, eu não tô acostumado com tanta gente assim Adrenalina no sangue, tem muita gente lá embaixo esperando por mim Eu vou quebrar o show, eu já cheguei na casa Com a esperança que tudo vai dar certo no fim E eu pisei no palco, todo mundo ansioso Impressionei a todos e impressionei a mim Vai, eu me senti mesmo o cara, o Roda Punk Sabe aquele show que te inspira com o cheiro do skunk? Eu fiz um mosh pit, a energia tava braba Não queria que acabava, até me assustava Vai, eu me senti mesmo o cara, o Roda Punk Sabe aquele show que te inspira com o cheiro do skunk? Eu fiz um mosh pit, a energia tava braba Não queria que acabava, até me assustava Yeah, 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 yeah Amém.